A nova lei estadual prevê a oferta de dois assentos gratuitos em ônibus do transporte intermunicipal que circulam no Paraná para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e renda de até dois salários mínimos, limitado a uma compra por pessoa. Além disso, os outros assentos deverão ser oferecidos com desconto de 50% para esta faixa etária quando a cota gratuita já tiver sido preenchida. Com a sanção da lei, as empresas que operam linhas intermunicipais no Paraná terão prazo de 90 dias para se adequarem à nova regulamentação. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo de criar políticas públicas para o idoso. O Paraná já é o estado que mais tem cidade amiga do idoso e a ideia é cada vez mais fortalecer. O censo agora demonstrou que o Paraná até 2030 vai ter mais idosos do que crianças. Então é necessário o estado estar preparado para atender a nossa população idosa com políticas públicas, desde o cuidado da saúde até entretenimento, como nós fizemos aqui hoje. A lei faz parte de uma série de medidas anunciadas pelo governo do estado. Entre elas está a transferência de recursos para os municípios para o acolhimento aos idosos. Todos os programas e projetos que estão sendo desenvolvidos pelo governo do estado, pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, são importantes e vem de encontro a esse momento em que nós estamos comemorando os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, agora em 2023, comemorado agora no dia 1º de outubro. Então significa que estamos cumprindo as prerrogativas legais que a legislação estabelece para nós e é o Paraná saindo na frente, sem dúvida nenhuma, com o avanço das legislações, com o avanço da implementação desses programas e projetos. Cada vez mais o nosso estado se preocupa com o estado amigo da pessoa idosa, atendendo aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que tem como objetivo não deixar ninguém para trás. Acredito que as ações falam por si só. No âmbito judicial, o estado assinou em conjunto com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública do Paraná e a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Paraná, o Protocolo de Intenções para a Criação da Central Judicial da Pessoa Idosa.